E aí, beleza? Eu sou o Caio Lima e esse é mais um vídeo do Rede Poderosa aqui pro YouTube, certo? Bom, janeiro acabou, muito rápido, cheio de acontecimentos, um mês muito conturbado, no nível pessoal e no nível global, né? Mas é isso, a vida vai atropelando a gente e a gente não tem muito o que fazer. E estamos aqui já pra apresentar as leituras de janeiro, um mês muito importante pra gente. Mas antes da gente entrar nas leituras, alguns avisos. O primeiro é que se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui, pô. Ajuda a gente pra caramba e a gente quer continuar produzindo, a gente quer fazer mais coisas e quanto mais público pra ver, melhor, é óbvio. Além disso, nós somos um podcast, então você pode conferir os principais episódios aqui no YouTube ou você pode procurar a gente nas plataformas de streaming. Estamos em absolutamente todas e também no Arelo. E aí no Arelo é importante, por quê? Porque ele remunera o seu Play e, além disso, lá você pode se tornar um apoiador do Rede Poderosa e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. E, por fim, a gente tá no projetinho do Clube Porradeiro. E o primeiro livro que a gente tá lendo nesse clube de leitura conjunta é esse daqui, ó. E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Tudo bem, já rolou o primeiro encontro, porque todos os encontros acontecem no último sábado de cada mês. E esse vídeo aqui já tá saindo em fevereiro, né? Então vocês sabem que já rolou o primeiro encontro. Mas a gente tá indo bem devagar, tá indo bem tranquilo. Então dá pra você pegar o primeiro link da descrição ou ir nas nossas redes sociais, arroba Central Rede Poderosa ou chamar a gente no DM, ou mandar e-mail, ou qualquer outra forma que você tiver de achar a gente e pedir o formulário e se inscrever, porque tá muito legal. Tá muito legal. Eu que não sou um grande leitor coletivo, tô me amarrando. Foi espetacular, uma experiência muito boa. E eu acho que você deveria chegar junto da gente, beleza? E o Vento Levou, Margaret Mitchell. E quem sabe no final, né, lá pra maio, quando a leitura estiver terminada, legal, a gente não faz uma watch party também. Pode ser que aconteça, cara. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, esses são os avisos. Dei uma deslocada no meu suportezinho. E agora vamos às leituras. Antes de ir pras leituras concluídas, uma coisa que eu gosto de deixar bem clara é o seguinte. Eu acho que não vale a pena abrir mão do meu prazer e do meu ritmo de leitura só pra ficar gerando conteúdo constante. Eu leio muita coisa, muita coisa diversa. Eu tô fazendo outra graduação, eu trabalho. A Pathy também tá no meu ritmo. Então, não faz sentido a gente se desgastar dessa forma e desgastar pontos que nós temos de prazer. Então, esses livros aqui são os livros que estão em andamento. Eu continuo lendo os Letivos Selvagens e continuarei lendo em alguns outros vídeos de leituras do mês. Ainda continuo lendo O Fundo do Céu, do Rodrigo Fresan. Comecei, mas aí, esse aqui é bem curtinho e esse aqui eu faço questão de mostrar. Esse aqui é o livro do Tadeu, um amigo meu, um grande amigo meu. Depois que as luzes se apagam. Primeiro romance dele que saiu pela nós. Sabe, muita expectativa em cima dessa leitura. Eu li algumas poucas páginas, mas devo ler o mais rápido possível. E, Tadeu, se você estiver vendo, eu quero meu autógrafo ainda, hein, rapaz. Tô cobrando em público, certo? E o vento levou, que o prazo de terminar é só lá pra maio, por aí. Que é quando os encontros acabam, né? Então, essa é uma leitura pra gente ir devagarinho. Tendo essa observação feita e essas leituras continuadas no tempo que eu venho fazendo mostradas, vamos para os livros lidos de janeiro. O primeiro é o tema do nosso último episódio lançado aqui, Uma Festa para Boris, do Thomas Bernard. O tema do último episódio é porque nós conversamos no Por Trás dos Livros com os tradutores do livro. O Hugo Simões e o Luiz Abdala Júnior. Ele sai pela coleção Dramas e Poéticas através da editora UFPR, que é a editora da Universidade Federal do Paraná. Certo? Thomas Bernard é um dos meus autores favoritos, não tem como. Gosto muito, 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 muito. E isso aqui é uma peça dele, né? O que é um pouco diferente daquilo que sai no mercado, que são os romances. E poesia nem se fala, porque poesia nem rola aqui. E a grande parada é que aqui ele explora o teatro do absurdo, nos seus níveis mais absurdos possíveis. É uma peça extremamente desconfortável. É uma peça que mexe com a cabecinha da gente. Não tem jeito. E, assim, o que eu recomendo a vocês é o seguinte. Vai lá ouvir o Por Trás dos Livros, com a conversa que a gente teve com o Hugo e com o Luiz. Tá muito boa. E comprem. Comprem a dramaturgia de Thomas Bernard. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O cara escreve muito, o cara gosta de provocar essa austeridade austríaca ao extremo. Ele não tem medo de se arriscar. E, às vezes, ele passa dos limites. E passa dos limites legal. Mas é uma experiência de leitura, é uma experiência com a linguagem. É muito radical, muito diferente. E que proporciona momentos de tensão, de expectativa, de imersão muito forte. Então, Uma Festa para Boris, de Thomas Bernard. Foi um dos livros lidos para em setembro. Certo? E para um episódio muito especial, óbvio. Esse aqui é uma releitura. Eu fiz uma consulta ao conto Prometeu, que é um dos meus contos favoritos da vida. E eu defendo como sendo um dos textos mais perfeitos já publicados na face da Terra. Que está dentro do livro Narrativas do Espolio, do Kafka. Kafka também não tem como dar errado, né, gente? O cara é simplesmente... Sei lá. Ele é um leitor da modernidade, né? E que adoeceu com a modernidade de uma forma que poucos fizeram, sabe? E os escritos deles são incríveis. Tipo, ler caro fica uma parada basilar mesmo. Não tem jeito. Faz parte da formação da gente como leitor, como crítico de pensamento, crítico do tempo. Saca? E é interessante porque muitas das coisas que estão escritas aqui nesse livro como um todo, elas refletem, reverberam muito bem os dias de hoje, guardadas as devidas, proporções, né? Então eu acho que é um livro que vale muito a pena ter. E se você não tem um Kafka na estante, ou se você leu muito pouco, coisas básicas como a metamorfose, carta ao pai, na colônia penal, esse é um livro que vale a pena ter na estante. Socorro. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ter na estante. E, repito, Prometeu, pra mim, é uma das paradas mais sinistras já escritas por alguém na face da Terra. Eu acho maravilhoso, acho perfeito. Perfeito de ponta a ponta. Logo depois, tem esse livrinho aqui, Ninguém Regula América, Guerras Híbridas e Intervenções Estadunidenses na América Latina, escrito pela Ana Penido e pelo Miguel Henrique Stedley, na coleção e publicação em conjunto da Fundação Rosa Luxemburgo com a expressão popular. E esse livrinho aqui, que eu ainda estou marcando, ele foi o tema do primeiro mês do ciclo Fundamentes, da Sabrina Fernandes, do canal Tese Onze. Eu estou fazendo essas leituras conjuntas e muito provavelmente se não tivesse se não fosse um livro selecionado para fazer parte desse ciclo de leituras que dura seis meses e a cada mês é um livro diferente, eu teria passado muito batido por esse livrinho aqui. Mas a real é que ele é um belo compilado do que é a intervenção americana, norte-americana, estadunidense na América Latina e como isso se dá e esse conceito relativamente novo de guerra híbrida, então eles dão uma definição muito interessante para a questão das revoluções coloridas, da própria guerra híbrida e tentam desmembrar esse espaço que ainda é muito cinzento porque muitas das vezes ele se confunde dentro de determinações generalistas, principalmente quando tratados pela mídia. E o acompanhamento dessa leitura com a Sabrina e com a especialista no assunto que fez uma live exclusiva para quem faz parte desse ciclo de leituras ele ajudou muito a colocar esse livro para fora das fronteiras das páginas, sabe? Então esse acompanhamento de leitura de livros teóricos que tem essa função de divulgação como esse daqui porque obviamente existem livros sobre guerra híbrida muito mais completo e complexos para já iniciados mas livrinhos que tem essa função de divulgar quando vem com esse acompanhamento e com essa proposta dialógica e didática eles tendem a acrescentar muito e muita coisa mesmo e eu estou curtindo muito tanto o livro curti muito a leitura e tudo que eu pude extrair dela quanto o próprio ciclo então recomendo fortemente e vamos para o próximo porque é essa preciosidade aqui da Silvina Ocampo poesia inédita e dispersa a gente tem ouvido falar muito da Silvina Ocampo por aqui por conta dos contos dela sendo recentemente publicados mas eu consegui essa preciosidade aqui no sebo arroba yara livros se eu não me engano e fui muito feliz foi muito 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 feliz ela é uma poeta de primeira linhagem eu já estava há muito tempo querendo ter uma ediçãozinha dela comigo e o livro chegou novinho corte um pouquinho amarelado uma edição um pouquinho antiga e são poemas sensíveis que também circulam pela pelas temáticas que ela usa nos livros então tem muito essa questão de um suspense barra horror barra drama que mexe com diversas situações tem essa relação dela com Borges com Biói foi uma bela introdução a poesia da Silvia no campo eu espero pegar uma edição com a poesia reunida real assim e poder trabalhar essa parada melhor ler melhor compreender melhor os contextos que é o que eu gosto de fazer mas recomendo muitíssimo Silvia no campo poesia inédita e dispersa e por fim o livro que compõe o nosso mês aqui no Rede Poderosa o nosso mês de fevereiro o avesso da pele do Jefferson Tenório eu ainda estou fechando a leitura no momento dessa gravação obviamente logo depois eu terei terminado porém um livro muito interessante o Jefferson é um cara muito sensível na forma de narrar eu acho que todo o encadeamento de ideias que ele vem fazendo aqui é muito fortuito é muito tocante é uma maneira de tratar o cotidiano que pouco tem se visto dentro dessa prosa contemporânea acho que o mergulho que a a capa propõe muito bonita inclusive ele se se faz aqui dentro com certeza e vocês vão saber mais no episódio do mês certo? não vou ficar aqui revelando tudo que eu achei vocês vão lá e vão ouvir vai sair aqui no YouTube vai sair nas plataformas de streaming vocês ouçam por onde vocês preferirem e eu acho que fechamos assim esse foi o mês de janeiro não foi o mês de tantas leituras assim finalizadas propriamente dito porém um mês de leituras muito interessantes muito boas que vocês estão vendo reverberar por aí pelos episódios que estão sendo lançados por aquilo que eu estou fazendo em rede social comentando ou aqui no podcast mesmo né quando eu vou conversando as coisas com a Patrícia e mês que vem tem mais mês que vem tem feriadão quer dizer esse mês de fevereiro tem feriadão tem muita coisa pra acontecer e vamos ver se a gente consegue acelerar alguma coisa e trazer alguma coisa de bom pra março certo? então é isso a gente se fala e tchau